De acordo com recentes pesquisas da Associação Comercial de São Borja, a cidade teve um expressivo desenvolvimento imobiliário nos últimos cinco anos. A Universidade Federal do Pampa tem colaborado muito para a nova imagem da região. Ano a ano, a terra dos presidentes é modificada com novas imagens, devido às crescentes construções espalhadas por todos os lados. O ramo imobiliário é um dos setores que mais cresce por aqui. conforme se vê nas inúmeras obras que se espalham por todo o perímetro urbano. Segundo as imobiliárias, o crescimento da cidade se deve à Unipampa, tanto por seus alunos, professores e funcionários. Estivemos conversando com as representações do setor imobiliário para entendermos melhor o assunto. Da início chegou a Unipampa aqui. Foi uma revolução para a cidade porque veio muita gente de fora, recebendo estudantes de toda a parte do Brasil, e dessa forma cresceu a parte habitacional, como também cresceu, inclusive, a própria cultura de São Borja. Então, a Unipampa é uma coisa tão boa para São Borja, para a nossa cidade, que nós vamos ver com o tempo, eu não digo muito, cinco anos para frente, vamos ver que a matriz econômica da cidade não é mais só agricultura, vai ser essa grande matriz econômica que é a parte educacional, onde a Unipampa é uma das partes da educação que lidera aqui a vida de pessoas de fora, e com essa cultura para fortalecer a cultura de São Borja. Hoje nós temos apartamentos aí, assim, depende do padrão, mas a partir de R$ 400,00 se consegue alguma coisa pequena, e aí vai subindo de acordo com o imóvel, se ele é um apartamento mais novo, um prédio mais novo pode subir para R$ 600,00, R$ 700,00, R$ 800,00, depende do prédio e a localização. E aí